Quando você chegar Veja o tempo passando Pelas flores do mal Só o tempo não vê Que eu estou esquecido Esperando você A noite já passou E eu detesto revelar Que andei sofrendo Mas há um resto de saudade Em seu olhar E uma promessa de prazeres Ciumentos Meu amor Não devemos tentar Enganar o amor Nem duvidar do vinho Uma frase vulgar Pode surpreender Num imenso carinho Pra que dizer que não Verdades são banais E mesmo assim Por caprichos fãs Mentiras levarão Você de mim Perdidos na escuridão Seus olhos na minha saudade Seu vestido está em minhas mãos Sua voz por toda a cidade Nessas canções que eu faço Permanece o meu destino De adormecer em seus braços E sonhar com o meu mundo Quero só pensar em ti Em seu colo adormecer E acordar com mais vontade E acordar com mais vontade de viver Quero só pensar em ti Só quero pensar em ti Em seu colo adormecer E acordar com mais vontade de viver Quando você chegar